Sejam todos bem-vindos ao canal Orações Umbandistas e Bens e Mentos. Iemanjá, Mãe do Mundo, Força que mantém a criação, Senhora de todos os bens, Alento da própria vida. Mãe magnânima de todas as mães, O mar é o seu símbolo, o sal a sua marca, Proteção é o seu aleitamento eterno. Iemanjá, Mãe querida, ajuda-nos com tua constância, Exemplificando em nós o desejo de perseverar-nos no amor ao nosso Pai Olorum. Odoiá Iemanjá Odoiá Iemanjá, Rainha das ondas, sereia do mar, Como é belo o seu canto, Senhora! Quem escuta, chora! Mãe das águas, do oceano, soberana das águas, Dê-me sucesso, progresso e vitória. Abra meus caminhos no amor e cuide de mim. Que as águas sagradas do oceano lavem minha alma e meu ser. Abençoe, Mãe, minha família e meus amigos. Permita que o amor seja a nossa maior fonte de energia. Sou suas águas, suas ondas e a Senhora cuida dos meus caminhos. E Iemanjá, em seu poder eu confio. Obrigada, Mãe Iemanjá, por tua força, tua vida, por teu infinito amor. Amém. 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 Amém.